Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Lins, eu sou mestrando em Neuroengenharia do Instituto Santos Dumont, que pertence ao Instituto Internacional de Neurociências, Hélio Monelir e Sátora, e a gente vai apresentar aqui um projeto sobre o conceito de um space suite para a exploração espacial e habitação em novos planetas. A ideia por trás de a gente iniciar tendo o processo de repensar a estrutura de um space suite, que seria a roupa que o astronauta utiliza para poder acessar outros ambientes, os que se adaptar, porque uma característica nossa da humanidade é a gente adapta o ambiente a gente. Se está muito frio, a gente bota o PC2, se está muito quente, a gente vai posicionar. A tecnologia pegou essa lógica e aplicou ao nosso microespaço e, fazendo isso, eles criaram uma roupa para adaptar a pessoa, se possível, até em qualquer ambiente. Entretanto, existem alterações no ambiente que fazem com que, mesmo utilizando essa roupa, você acabe passando por esses mesmos sintomas. Então, o que é que ocorre? Quando a pessoa sai do espaço, do ambiente da Terra, ela vai para o espaço, ela já vai estar ali sobre efeito da microgravidade, se houver gravidade e não tiver, ou com muita gravidade, e também a radiação espacial, radiação cósmica. Só esses dois elementos, eles já causam alterações musculares, alterações ósseas, alterações intestinais, então, alterações também de sistema circulatório, porque o nosso corpo, ele se media na estrutura que ele foi se adaptando no seu desenvolvimento, ou seja, desde que nasceu, até que ficou mais velho, o sangue, o coração, é como se o coração leve em conta a gravidade que existe para poder saber a força que ele deve usar para bater e o sangue girar o corpo todo. E aí, como a gente utiliza essa tecnologia de fazer uma roupa adaptar ao nosso ambiente, então, pensem que a roupa, o space suit, a função dele é manter a gente vivo fora do ambiente da Terra. Então, como ela foi pensada especificamente para isso, e ela é, apesar de a gente já ter tido muito desenvolvimento, ainda é uma coisa nova. Então, o que é que ocorre? Ela é tão focada em a gente conseguir fazer a manutenção da nossa vida no espaço, em que partes com ergonomia, com o próprio conforto da roupa, o próprio usar a roupa para ser muito pesada, dependendo de onde varia a gravidade, como está utilizando ela, ela causa alterações, o encaixe dela na própria pessoa causa alterações no próprio corpo da pessoa. Ou seja, a gente se livra de alguns problemas, como, por exemplo, a falta de oxigênio, mais a gente consegue outros problemas, por causa de como essa roupa está interagindo com a pessoa para poder evitar problemas maiores. Então, a gente começou a repensar essa estrutura do space suit, qual era a melhor forma que ele podia ser feito para que ele comece a não só contribuir em manter a pessoa viva, mas sim contribuir para melhorar a qualidade de vida dela, melhorar como ela vive. Porque a estrutura que a gente utiliza hoje em dia de um space suit, ela não é suficiente para a gente, por exemplo, viver dentro dela em mar. A roupa utilizada hoje em dia não funciona para isso, não dá para usar dessa forma. Então, a gente começou a pensar em como é que a gente pode adaptar essa estrutura para ela ser possível ser utilizada em ambientes diferentes e essa parte da saúde seja olhada de modo mais minucioso, mais personalizada. Então, quando a gente desmonta essa roupa como ela é hoje em dia, a gente tem aí o space suit tradicional, usado pela NASA, e vocês vão ver, podem ver aí na parte de trás dela, que ali basicamente tem a parte de água, aquecimento e temperatura, o tanque de oxigênio. Ele é basicamente uma pequena nave. Uma pequena nave que está aí, transposta no formato de roupa. Então, vocês vão ver que nas luvas tem aquecedores para os dedos, tem toda essa estrutura. Mas se vocês pararem para pensar, ela é uma estrutura para a pessoa sair da nave, faz o que ela tem que fazer e volta. Não é para passar muito tempo aí dentro. Vocês podem ver que o único sensor que tem ali é um cardiograma. Ou seja, uma das poucas formas que tem para eles saberem que o astronauta está bem dentro dela é o batimento cardíaco, que é muito pouco. Porque apesar de ele estar culturalmente associado, é claro, mas existem outros sinais que também são importantes. E aí quando a gente começa a pensar em sinais e sintomas, a gente começa a pensar em que outros sensores podem ser importantes estarem presentes nesse tipo de estrutura de roupa, pensando em como a gente pode adaptar a vários ambientes. Hoje em dia, a quantidade de serviços de telemedicina, serviços aí de... A gente também tem os smartwatches, todos esses serviços que ficam coletando nossos dados para poderem nos dizer informações. Uma evolução desse processo seria utilizar, é claro, mais sensores que fizessem sentido com o contexto de uso e utilizar esses dados para fazer intervenções na própria pessoa. O que significaria? A gente utilizar, por exemplo, a gente tem aqui o caso de sensores que eles ficam na derme, certo? Na superfície da pele. E aí esses sensores, eles são arrays, eles são... Com seus tecidos que você coloca, ele funciona como se fosse uma tatuagem. E ele consegue saber, por exemplo, quanto de glicose está no seu corpo, desde aquele momento, passando ali. Então, se atendendo a glicose, aquela pessoa desenvolveu uma diabetes, dá para a gente botar um outro circuitozinho para que quando essa glicose passe de um líquido específico, essa outra circuitaria já injeta a insulina necessária, criando ali esse feedback, esse feedback que ele resulta na homeostase constante no corpo. Então, a gente não está mais falando agora só da situação atual das pessoas de ter a manutenção da vida, apenas ali de manter a pessoa viva. Agora estamos falando de manter uma continuidade. A gente está falando agora de um serviço de saúde, uma estrutura de saúde dentro da própria roupa. que aí a gente já começa a avançar e pensar em estruturas de uma sociedade, por exemplo, em marketing. Então, imaginem que a gente tem aí agora centenas de pessoas, utilizando vários tipos de sensores, cardiograma, espalha galvânica, sensores para verificar a questão de visão também, potencial evocado, para saber se a via visual não foi degradada por questão de radiação. Então, todos os dados são coletados, iriam para o nosso banco de dados, e aí a gente tem esse tipo de tecnologia, que é uma aplicação da loja de Internet of Things, que é a Internet of Buddies, e a gente vai pegar esses dados e gerar novos dados a partir dele para entender melhor como utilizar aquele sistema e, a partir disso, fazer intervenções cada vez mais precisas. Então, existem várias intervenções que podem ser feitas. Por exemplo, a cardiograma a gente tem neurofeedback, a gente tem variabilidade cardíaca, a eletrocardiograma, a gente tem a questão de biofeedback para eletromiograma, são formas de você utilizar esse dado e você tratar a origem do problema. Vamos dizer que você tem, por exemplo, você está no espaço e aí você acaba tendo uma alteração inflamatória muito forte que é similar para uma esclerose. Então, você tem como ter alguns estímulos que eles podem diminuir essa resposta imunológica e fazer com que você sobreviva melhor até que você tenha um atendimento mais especializado, um atendimento medicamentoso ou talvez até cirúrgico. Cirúrgico ainda não, porque fazer cirurgia no espaço ainda é bem complicado, porque como você não tem a gravidade, o sangue costuma vazar sem você ter muito controle sobre ele. Mas, de toda forma, basicamente a lógica é utilizar dados para promover diagnósticos e intervenções precisas. E é claro que as intervenções elas podem ser feitas de várias formas. A nossa preferida, é claro, é a não invasiva, como eu mostrei aqui, a questão dos lasers de baixa intensidade. Tem a questão da desmodalidade de biofeedback, que ele basicamente associa você receber um tipo de sinal de informação e o seu corpo interpreta com esse sinal e dá uma resposta. Ele faz isso naturalmente. Os lasers, eles são para músculos que estão inflamatórias, eles são para modular algumas vias nervosas que elas estão perto da pele e você tem como estimular elas. E a gente tem, claro, versões também invasivas, como aqui a gente tem esse exemplo desse estimulador no nervo vago. O nervo vago, ele tem várias referências aí que estão associadas ao sistema imune, então ele pode ajudar em questão de várias sintomatologias e até algumas doenças. E a gente também tem aí uma questão que a gente discutiu bastante, que era de, ok, tudo isso a gente tem como ter até algum controle com essas estimulações invasivas, mas e medicação? Medicação a gente não pode deixar de ter. Então a questão da medicação no espaço é que ela se degrada muito rápido, ela se torna muito estável. Então a gente viu que alguns tipos de nanomedicinas, certo? Que eles são medicamentos dentro de estruturas, de nanostruturas, eles conseguem ser estáveis o suficiente, que foram feitas para esse tipo de situação, estáveis o suficiente, e elas, claro, têm um tamanho tão pequeno que elas conseguem ser armazenadas na própria roupa. Então a ideia seria a gente começar a compor, é claro que isso aqui é um conceito, então seria, quando assim, o estado da arte da coisa, de a gente compor estruturas de roupas para que a gente consiga tratar de um dos maiores problemas, que é o câncer. Como lá tem muita radiação no espaço, muita radiação mesmo, então câncer é um problema constante. Câncer, claro, tem lesões do nervo óptico, mas você ter em mãos de atendimento personalizado, medicamentos que não têm resistência, medicamentos que, vamos dizer assim, você pode utilizar indefinidamente, medicamentos que podem ser readaptados, medicamentos estáveis, é um asset que ele não tem, você não tem como misturar o valor dele, tanto para a gente poder ativisar na Terra também, mas no espaço é, assim, não tem como ter vida se a gente não resolver esse problema, não tem como a gente ir para a barca, etc., sem ter como medicar problemas que podem acontecer. E é claro, a gente pensar no problema mais básico de todos, que é a questão muscular, uma vez você sai do ambiente da Terra, o murcho já começa a deteriorar. E aí, como é que a gente pensou em resolver isso? A NASA utiliza esses tipos de, vocês estão vendo aí, que tem como se fosse uma bicicleta, meio ergométrica, que ele está segurando aí com força e pedalando para tentar criar essa resistência e utilizar esses músculos mais e, por causa disso, eles se deteriorarem menos. O que a gente pensou foi utilizar a lógica oposta de um exosuit. Um exosuit, ele é um exoesqueleto, certo? Um exosuit macio, em que ele dá força, ele empurra o músculo para frente para que as coisas fiquem mais leves. Então, a gente pensou aí, vamos inverter isso e esse sistema, ao invés de empurrar para o músculo mais forte, ele vai puxar o músculo. Então, toda vez que a pessoa for se mexer, ele vai exercer alguma força sobre a pessoa. E aí, a partir disso, você tem como, medindo pelos sensores que a gente já está utilizando, o exosuit vai saber exatamente o quanto ele tem que exercer de força para que aquele músculo ali não se dê a melhor. e esse é o nosso conceito do exosuit. Dentro dele está todos os sensores que a gente comentou rapidamente aqui, a questão ali também das nanopartículas do reservatório para a gente poder tratar essas questões, essas doenças e também o exosuit para fazer a manutenção muscular. Esse aqui é o Instituto Santo Dumont, onde eu faço meu mestrado e onde a gente já desenvolve algumas tecnologias ligadas a exosqueleto, a gente já desenvolve essas estruturas e a gente está querendo realmente e pôr esse projeto para frente para ele realmente acontecer. Essa aqui é a nossa equipe, a gente tem aí o professor Alicamora, meu orientador, o professor Júlio Rezende, que está aqui, Rezende também, meu co-orientador, o Arthur, que é o nosso designer, a nossa artista, que fez esse conceito e a professora Armália, que é um especialista em Internet of Things e nos ajudou a entender como é que esses dados navegam com esse sistema. Também lembrando, agradecer nossos alunos aí da graduação, a Nathalie, a Júlia, a Nathalie, a Júlia e o pessoal aí também. Muito obrigado.